E aí galera, nós os caçadores de promoções estamos aqui para divulgar as promoções, mas na medida do possível, esclarecer também a dúvida de alguns. O Sérgio Rodrigues perguntou, depois de quantos dias o cliente recebe os números da sorte no e-mail? Aí eu respondi, acesse a sua conta na carteira digital Magalu Pay, dentro do super aplicativo Magalu e toque no botão de consulta dos números da sorte. Confirme o seu CPF que realizou a compra e o número do pedido. Esse processo pode levar algumas horas após a confirmação do pagamento do seu pedido. Então é muito simples. Vocês vão ali, onde eu circulei em vermelho. Depois ali embaixo, cashback do milhão. Clique aqui e consulte os seus números da sorte. Vai aparecer uma lacuna para você digitar o CPF. Digitou o CPF. Prossegue. Tá aí os meus números da sorte. E vamos que vamos. Vocês lembram daquela promoção da União 110 Anos que nós publicamos aqui no canal em dezembro do ano passado? Ela ia dar vários livros de receita. É, a gente publicou aqui no canal. Se você acompanha o nosso canal, você deve ter visto essa promoção. Eu acabei não ganhando o livro de receitas. Mas nessa promoção eu levei o prêmio instantâneo de 500 reais. E agora, vejam só. A União tá me dando a chance de ganhar esse livro agora no formato digital. Comprou ou ganhou? Livro digital de receitas União. Compre União e receba o livro digital na hora. Saiba como no regulamento abaixo. Vamos ver. Modalidade da promoção. Compre e ganhe. É válida em todo o território nacional. A promoção é válida do dia 1º de setembro até o dia 1º de dezembro de 2021. E o critério de participação. Serão promocionados nesta ação todos os produtos da marca União. Produzidos e comercializados pela empresa promotora. E pra você participar, o que é que você tem que fazer? Comprar pelo menos dois pacotes da linha de açúcar refinado União Especial ou cristal-súcar União. De um quilograma. Na mesma nota ou cupom fiscal. Você tem que comprar dois produtos da União. Aqui estão todos os produtos. São várias linhas de produtos diferentes. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Tem lá no site. Basta acessar. Aí você, depois de realizada a compra, o consumidor interessado deverá enviar uma mensagem para o WhatsApp da promoção. Enviada a mensagem, o consumidor receberá um link com o presente regulamento da campanha. E pra receber o seu brinde, o participante deverá ler e aceitar todos os termos deste regulamento. Somente após estes procedimentos, é que você vai fazer jus ao brinde. Então, vamos ver qual é o WhatsApp da campanha. Deixa eu achar aqui. Aqui o WhatsApp da campanha. 0800-444-0090. Beleza? Um abraço, pessoal. E vamos que vamos. E vamos. E vamos. E vamos. E vamos. Obrigado.